Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre seja louvado. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Imaculado coração de Maria, seja na salvação. Jesus crucificado, perdoai os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, bem-vindo. Hoje a gente está no 28º dia da quaresma. E hoje nós vamos ler o 28º capítulo do Êxodo. Então hoje a gente está aqui com a estampa de São Miguel Arcanjo, pedindo a proteção dele na função que Deus deu a ele de ser chefe da milícia celeste. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, que também exerce a função dela de mãe, sendo intercessora por nós. A oração que ela faz, ninguém pode fazer. E quando ela pede por nós, ela nos ajuda na oração a seguir Jesus Cristo e pedindo a presença e proteção de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso tudo. Tudo é para Cristo. Os anjos são para Cristo. A Virgem Maria vive para Deus. E Deus é tudo para nós. Então, por isso entregamos já esse momento de oração ao Senhor, para nossa vida e nossa salvação. Hoje, a gente vai ler o capítulo 28, vai falar das roupas sacerdotais. E eu vou colocando, conforme eu vou lendo, eu vou colocar um desenho das roupas, para vocês irem assimilando como que eram as roupas. Então, eu vou fazer uma leitura mais corrida, não tão explicada, não corrida de rápida, corrida assim de sem pausas. E eu vou deixar a foto para vocês irem vendo como que é a roupa assim na realidade. Amém? Então, Senhor, que tudo para vós comece e tudo em vós termine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Essa é uma oração, gente, para estudo. E ela tem indulgências que a igreja concede. Depois, se alguém tiver curiosidade, pesquisa o que é indulgência plenária, indulgência parcial. Certo? E fiquem em casa, cuidem da alimentação, da higiene, para a gente passar por essa situação tão rápido. Ame sua família e fique mais em oração. Capítulo 28 Os sacerdotes e suas vestes Versículo 1 Depois manda... Isso aqui lembrando que é Deus falando a Moisés. Depois manda que do meio dos israelitas se aproximem a ti o teu irmão Araão, seus filhos Nadab, Abiúi, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Então, Deus escolheu os sacerdotes dele. Mandarás fazer vestes litúrgicas para teu irmão Araão em sinal de honra e distinção. Então, as roupas são sagradas para Deus. Eu falo aqui, né, comentar, mas não tem jeito. Então, a roupa litúrgica é sagrada para Deus. A roupa que o padre usa, que as vestimentas abençoadas são sagradas. Versículo 3 Incubirás, por isso, artistas bem preparados que dotei do Espírito de sabedoria de confeccionar as vestes de Araão para consagrá-lo como sacerdote ao meu serviço. Outra parêntese, né? Olha só. Deus deu o dom das pessoas confeccionarem. Então, o dom também de fazer roupa é dom de Deus. Então, por isso que a gente tem que usar esse dom para o bem. Fazer roupas que nos levam mais próximos de Deus. Amém? Então, isso é dom de Deus também. Então, o nosso dom a gente pode usar para o mal ou para o bem. Então, usar o dom para a graça de Deus, para a salvação da nossa alma e dos outros. E Araão vai ser consagrado. Vai ser tirado à parte e dado a Deus. Isso quer ser consagrado. Versículo 4 Estas são as vestes que deverão fazer. Um peitoral, um efode, um manto, uma tônica bordada, uma mitra e um cinto. Assim farão vestes litúrgicas para teu irmão Araão e seus filhos, para que sejam meus sacerdotes. Agora, vamos falar da parte do efode. Como é que faz? O efode será feito de ouro e de púrpura, violace, vermelha e carmesim e de linho fino torcido. Artisticamente entretecido, terá duas ombreiras pegadas nas duas extremidades e assim será prendido. O cinto que está por cima do efode será do mesmo tecido, de ouro, de púrpura, violace, vermelha e carmesim e de linho fino torcido. Tomarás duas pedras de ônix e gravarás o nome das tribos israelitas. Seis nomes numa pedra e o restante seis na outra pedra, por ordem de nascimento. Nas duas pedras gravarás os nomes da tribo de Israel, assim como trabalha o lapidador gravando os cinetes e as embutirás em engastes de ouro. Versículo 12 Depois inserirás as duas pedras nas ombreiras do efode, como recordação para os israelitas. Deste modo levará a Arão os seus nomes sobre os dois ombros na presença do Senhor. Como recordação farás também engastes de ouro e duas correntinhas de ouro puro, a maneira de cordão e as prenderás nos engastes. Olha a parte do peitoral. Versículo 15 Mandarás fazer do peitoral do juízo, artisticamente trabalhado, do mesmo tecido do efode, de ouro, de púrpura, violace, vermelho e carmesim e de linho fino torcido. Dobrado, ele será quadrado com um pano de comprimento e de uma largura. Enfeitarás o peitoral com engastes de pedraria. Quatro carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira haverá um rubi, um crisólito e uma esmeralda. Na segunda uma turquesa, uma safira e um ônix. Na terceira um opalo, uma ágata e uma amantista. Na quarta um crisólito, um berilo e um jaspis. Elas estarão engastadas em ouro. As pedras elevarão doze nomes dos filhos de Israel. Serão gravadas como cinetes, cada um com o nome de uma das doze tribos. Versículo 22 Farás para o peitoral correntinhas de ouro puro, traçadas como cordão, e duas argolas de ouro, e as prenderás nas duas extremidades do peitoral. Enfiarás os dois cordões de ouro pelas duas argolas presas nas pontas do peitoral, e fixarás as duas pontas dos cordões nos engastes do peitoral, unindo-as à parte anterior das ombresas do efódio. Farás duas argolas de ouro e as porás nas duas pontas do peitoral, na sua orla interior oposta ao efódio. Farás outras duas argolas de ouro e as porás na parte inferior das ombresas de efódio, Pela frente, perto da juntura e acima do cinto do efódio, o peitoral se unirá por suas argolas, as argolas do efódio com um cordão de púrpura violácea, para que o peitoral fique por cima do cinto do efódio, e não se desprenda do efódio. 29. Assim, quando Araão entrar no santuário, levará sobre o coração os nomes das tribos de Israel no peitoral do juízo, como recordação perpétua na presença do Senhor. No peitoral do juízo, porás os urim e tumim. Estarão sobre o coração de Araão quando se apresentar ao Senhor, e assim levará constantemente sobre o coração na presença do Senhor o julgamento dos israelites. Então, você viu? Tudo tem significado diante de Deus. Agora vai ensinar como é que faz o manto. Como é que Deus mandou fazer o manto, é? Farás o manto do efódio do tamanho de púrpura violácea. Terá no meio uma abertura para a cabeça, e esta abertura terá em toda a volta uma barra reforçada com a orla do colete, que não se rasga. Na parte inferior, ao redor de toda a orla, forás romãs de púrpura violácea, vermelha e carmesim, alterando com campainhas de ouro. Haverá uma campainha de ouro e uma romã sucessivamente em volta de toda a orla inferior do manto. Araão vestirá para exercer o ministério, e será ouvido quando entrar e sair do santuário, sem morrer na presença do Senhor. Olha só. Então, antigamente era assim, né? Para não morrer na presença do Senhor, era só os sacerdotes. Deus demonstrava muito forte a sua presença. Então, quem via Deus, podia morrer. Hoje em dia, por causa de Cristo, de tudo que aconteceu, né? Deus tem muito mais piedade conosco, né? Resericórdia. Então, tolera muito por causa de Jesus Cristo. Deus é amor. Por isso Jesus morreu por nós. Nunca dá para esquecer disso. Outros ornamentos. Farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás, como se gravam os cinetes, consagrado ao Senhor. Prenderás a lâmina à mitra, com o cordão de púrpura violácea, pelo lado da frente. Ela estará sobre a fronte de Araão. Assim, Araão será responsável pelas faltas que os israelitas cometerem ao oferecerem qualquer oferta sagrada. Ficará constantemente sobre a fronte de Araão para que encontrem o agrado do Senhor. Mandarás tecer a túnica e a mitra de linho fino e bordar artisticamente o cinto. Para os filhos de Araão, farás túnicas, cintos e turbantes em sinal de honra e distinção. Dessas vestimentas, revestirás teu irmão Araão e seus filhos. Os ungirá investindo-os e consagrando-os para que me sirvam como sacerdotes. 42. Faz-lhes calções de linho para se cobrirem a nudez, da cintura até a coxa. 43. Araão e seus filhos os usarão quando entrarem na tenda da reunião ou quando se aproximarem do altar para servir no santuário, a fim de não incorrerem em falta e não morrerem. Esta é uma lei perpétua para Araão e seus descendentes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Doutor Pai, do Filho e do Espírito Santo. Doutor Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na leitura de hoje, a gente vê que a roupa é muito sagrada para Deus, tem muito significado e é o que mantém vivo eles diante de Deus. Então, para você ver que os ritos que a gente faz na missa não são só simbólicos, são importantes mesmo. É para a gente saber o que é sagrado. E aqui Deus está fazendo as roupas sagradas diferenciando o sacerdote da pessoa normal, não consagrada a Deus. Então, ele foi consagrado a um serviço. Isso que é consagrado, quer dizer, que ele é parte de Deus. Então, ele tem um serviço. Então, do mesmo jeito que Deus fez roupas especiais para o serviço, hoje nós vamos rezar assim, Deus nos fez para alguma vocação, que nem Araão, o primeiro sacerdote do tempo de Moisés, que serviu Deus junto à Tábua da Lei e da Arca da Aliança. Então, a vocação dele, olha só, um homem chamado para ser sacerdote diante de Deus. Então, hoje nós pedimos para Deus nos revelar, e a gente abrir os olhos e enxergar qual é a nossa vocação. São Miguel Arcanjo foi criado e pela luta dele. hoje ele é chefe das milícias celestes, pela humildade e pela vontade dele que ele serviu a Deus, pela fé. A Virgem Maria, escolhida desde antes da eternidade, porque Deus é eterno. Então, Deus já sonhava conosco antes, antes do tempo. O tempo foi criado, é uma criação de Deus, o tempo. Deus é fora do tempo. Então, Deus já sonhava conosco. A Virgem Maria foi sonhada por Deus, escolhida para ser mãe de Deus. E agora, eu e você temos uma vocação que Deus fez para nós. Então, hoje nós vamos rezar. Qual é a nossa vocação? Do mesmo jeito que Deus desenhou essas roupas e disse para não fazer, Deus também, para a nossa vida, Deus nos deu uma vocação para ser o nosso serviço. E do mesmo jeito que aqueles costureiros, cheios da sabedoria de Deus, tiveram esse dom para fazer roupas, hoje nós vamos pedir para Deus para nós colocarmos o nosso dom, se até hoje não foi colocado, para Deus. Que nem eu estou fazendo vídeo aqui e entendo algumas coisas de coisa. Eu podia estar fazendo outros vídeos, outras coisas, como eu já fiz também. Só que agora eu estou usando para a serviço do Senhor. Então, isso é a minha alegria. Falar de Deus é a coisa que eu mais gosto. O mais gosto mesmo. E Deus é testemunha, sabe? Então, isso é uma vocação para Deus. Eu podia estar usando para o mal, por causa da liberdade nossa, mas eu escolhi usar para Deus. E Deus também deu essa vocação para a gente usarmos para Ele, para salvar almas, não para perder almas. Amém? Então, Deus nos abençoe, que hoje Ele liberte o nosso coração para isso, para sabermos que somos escolhidos por Deus e nós temos uma vocação e um chamado para Deus. que o Senhor nos abençoe e nos liberte de todos os males e nos ajude a te servir, Senhor, a servir o chamado que o Senhor nos deste. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria. Amém. E proteção dos santos anjos da guarda. Amém. Jesus, eu confio em vós. Amém.